Ah, caralho Chiquinho, derrubou a dose pai E agora? Vai ficar eu, GH e Ruzica sem beber por causa de ti Vamos cantar então né, fazer o que? Tá louco, esse Chico é foda O meu silêncio é uma resposta pra você Que só critica e fica aí cuidando da minha vida Inteligência por aí não pude ver Inveja hoje em dia é sua única saída Um parasita sempre no mesmo lugar De um lado e pro outro se batendo pra sair Inventa e fala um monte de blá 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 Só pra se destacar e minha moral fazer cair Eu sou guerreiro, não desisto, eu tenho fé Tô firme, tô em pé, sempre com os meus pensamentos A sua ideia eu não sei qual é que é A minha é progresso e a sua é só sofrimento E dá pergunta porque tudo tá ruim Não pergunta pra mim, é você que tem que saber Que a inveja aqui pra guerra já vai voltar E o mais prejudicado nessa história foi você Ditado antigo acredita só quem quer Eu tenho fé e com ela vou vencer E todo mundo nesse mundo é igual A diferença é caminhada pra crescer Ditado antigo acredita só quem quer Eu tenho fé e com ela vou vencer E todo mundo nesse mundo é igual A diferença é caminhada pra crescer E direto da biquinha, quem é? Chico Anizo, Chiquinho CH Vem pai, canta pra eles aí Chiquinho CH, MC Chesco Alô meu mano Ruzica Daquele jeito hein Ó GH Oh GH O nosso bonde é chapa quente É chapa quente Chapa quente Moca Tira dente Moca Tira dente Moca Tira dente Mas essa lenta improvisada E aí neguinho, aqui é nóis guitarra Eu tô cantando humildemente Cheguei pra somar Tu tá ligado que o bonde esculacha é mó calta Boladão que também tem mó capachá E aí neguinho, vem se fica esperto Manda uma lula pro batata Mó saudade aí do Beto É chapa quente, aí neguinho, passa mal Eu sou chiquinho, MC diretamente do litoral Tá, eu te godei moro neguinho Eu sei caô, eu tô, quem mandou na hora Quem mandou bolado freneticamente Assim, nóis desenrola É o bonde da mota, bonde chapa quente Tô aqui na zona leste, cidade tiradente O nosso bonde é chapa quente O nosso bonde é chapa quente O nosso bonde é chapa quente É chapa quente Boga tiradentes, boga tiradentes Que bagulho é sério, trão É nóis na fita É o meu mano tchisco, é o russica É o chiquinho CH O GH Eu cheguei pra representar A russica Arundeira 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 Na rima Só moleque treinado Segura essa daqui Ao vivo não improvisar Nunca confie em ninguém O mundo é traiçoeiro Muitos dizem ser seu amigo Tramando seu erro Rezo e peço proteção Contra toda maldade Eu tô ligeiro Sempre atento com as falsidade Me abraça com a faca na mão Querendo apunhalar E pelas costas me critica E quer conspirar Agendo de má fé Atento eu sei quem é Malandro é maladro E mané é mané É um brinde aos verdadeiro E que os falsos se afundem No próprio veneno Ego de perrequeiro Vacilão morre de ataque Ao ver nós em seno Deixa o seu sorriso mudar o mundo Mas nunca deixa o mundo mudar o seu sorriso Quantos não se criados É no seu amigo Com o tempo se mostra só mais um inimigo Ó quem diria né Pros desacreditado Eu tô firmão de pé Ó quem diria né Malandro é malandro E mané é mané Ó quem diria né Pros desacreditado Eu tô firmão firmão Ó quem diria né Malandro é malandro Fala de DGH É É É É